Se você quer desconto na sua assinatura da Xbox Game Pass, jogos mais baratos do que na loja da Xbox, o link da Global Cards está na descrição. Atendimento do começo até a finalização da sua compra. Vamos falar sobre a noite estendida no Forza, correções de erros, novos carros e novas marcas chegando. Então, manos, vamos começar aqui. O Forza Horizon 5 está trazendo para nós um update de festa de verão com seis novos carros imperdíveis que eu vou trazer aqui para você todos os eventos sazonais na quinta-feira, então fica ligado para você não perder nenhum desses carros raros. Outra coisa interessante que vai chegar nesse update para a gente, provavelmente hoje mesmo a gente já vai ter as correções de erros, é que os desenvolvedores estenderam permanentemente à noite no Forza Horizon 5. Por causa daquele update que a gente tinha, que era chamado de Midnight, a comunidade do Forza foi lá e pediu para eles estender um pouco mais à noite, está um pouco mais estendida, mas não está a mesma coisa do update do Midnight, que era muito mais estendida à noite. Esse pedido de estender um pouco mais à noite no Forza Horizon 5 foi solicitado lá no fórum oficial, e olha só, antes de ontem eu olhei e tinha 68 votos. E o pedido que a gente fez para dar uma melhorada no modo online, em questão de filtros de carros, tem mais de 270 e os caras nem mencionaram. Eu acredito que é mais complexo desenvolver uma estrutura, um layout para o modo online, do que estender um pouco mais à noite, então eu entendo por esse lado. Mas dá para a gente perceber que alguns tópicos os desenvolvedores não dão preferência. E aquele vídeo que eu fiz, onde eu comentei que o pessoal meio que ignorou a gente, teve um rapaz que ele trabalhou numa empresa de jogos, que recebia feedback dos fãs, e realmente ele falou que alguns tópicos os desenvolvedores até olham, mas eles dão preferência para outros, tá? Então pode ser que você coloque um tópico lá e os desenvolvedores não dão moral, porque não é tão interessante para eles trabalhar naquilo. Eu chamei a atenção dos desenvolvedores várias vezes no Twitter, inclusive eles me seguem lá, mas infelizmente a gente não teve uma resposta. Isso me deixa numa situação em que às vezes não vale a pena a gente discutir um tópico aqui, colocar num fórum e botar em votação. A não ser que a gente tivesse pelo menos uma resposta, senão olha só, a gente não vai poder fazer isso aqui porque é mais complexo, ou então a gente está desenvolvendo isso aí, só que vai demorar um tempo. Eu acho que é meio chato a gente criar um tópico aqui, postar num fórum, gera mais de 200 votações, e simplesmente a gente não tem resposta nenhuma. Eu vou até comentar novamente com eles no Twitter, eu acho errado eles incentivarem a gente a participar do fórum, e a gente não tem uma resposta, e principalmente eles dão uma resposta a um tópico que teve muito menos votação do que a nossa discussão. Mas baseado no que o nosso colega comentou, é normal os desenvolvedores deixarem alguns tópicos de lado. Mas sinceramente, ultimamente eu estou gostando muito do modo online, está bem equilibrado, a gente não está tendo muitos problemas de conexão, então provavelmente eles não deram prioridade nisso porque a gente pode considerar o modo online estável. E também o tópico sobre a ranqueada não teve nenhuma resposta dos desenvolvedores. Vamos esperar no futuro, a gente não sabe como é que eles trabalham com cada um desses tópicos, talvez eles mexam com um a cada mês. Então vamos esperar mais um pouco. Temos algumas informações de correções de erro, e eu vou destacar aqui as que eu achei mais interessante aqui para a nossa comunidade. O que eu achei relevante foi a correção de problemas de colisão que a gente está tendo com alguns carros da Donut Media, e principalmente da Mercedes AMG Black Series, que ela fica batendo no chão o tempo inteiro, mesmo você deixando ela com a altura máxima. Tomara que essa correção não atrapalhe o desempenho dessa Mercedes, que ela está andando muito bem no modo online. Um carro bacana aí para você curtir as corridas online do Fusel Horizon 5. E tomara que corrijam também um problema que ela está fazendo, um barulho estranho na hora que você troca de marcha. Mas só de corrigir esse problema dela, ficar pegando no chão, já é um avanço muito grande. O Pagani Huayra R da DLC também estava com vários problemas. Freio, painel, informações de desempenho. Esse carro chegou praticamente zoado no jogo, mas hoje ele vai receber a atualização de correção, e a gente pode até testar esse carro para a gente ver se o desempenho dele melhorou também. Foi adicionada a animação de anti-lag na BMW Z 2019, Subaru STI, BMW E 1997. A gente sabe que tem muitos carros que tem kit da Rocket Bunny, que não estão funcionando o anti-lag quando você coloca esse kit, e os desenvolvedores estão arrumando conforme o feedback dos jogadores lá no fórum. O preço de troca de motor da Mercedes AMG Black Series, que é outro carrinho que chegou para a gente cheio de problema, hein? Ele foi reduzido para 75 mil CR. Se eu não me engano, o motor desse carro estava custando quase milhões. Eu não cheguei a olhar, mas o pessoal disse que o motor dessa Mercedes AMG Black Series estava muito caro. Se você viu o preço, comenta aí para a galera saber. Foi corrigido um problema que tinha no jogo, que eu percebi no sazonal, é que você escutava o barulho do dirigível, só que ele não estava lá. Era bem na rodovia. Também foi corrigido um problema que quando você deixava o jogo na configuração gráfica e reiniciava ele, ele mudava a configuração gráfica automaticamente. Uma coisa que eu não gosto é que toda vez que chega uma atualização, o jogo configura o gráfico. Tomara que ele não configure mais. Tem algum problema que você gostaria que resolvesse? Comenta aí. Vamos falar agora sobre os carros? Dia 20 agora de julho, quinta-feira, a partir das 11h30 da manhã, vai começar o primeiro evento sazonal. E a gente já vai poder fazer o primeiro modo história dos ícones da velocidade. A propósito, esse update está excelente. Deixe aí nos comentários o que você achou. E como premiação desse modo história do Forza Horizon 5, chamado de ícones da velocidade, a gente vai poder pegar um 2019 Hennessey Camaro Exorcista. Olha o nome desse carro, velho. Mano, na descrição desse carro, o Forza escreve assim, experimente a definição de potência ilimitada nas quatro rodas. Baseado nessa descrição, eu estou impressionado. Esse carro, ele tem transmissão nas quatro rodas? Comenta aí para eu saber. E esse carro também tem mil cavalos de potência. E ele utiliza um motor V6, 2.8 litros também. Achava que era um V8. É um carro desenvolvido pela Hennessey. Eu não acredito que esse carro aqui é só para andar em linha reta, porque não foi mencionado isso aqui também. Então vamos torcer para que esse Camaro seja competitivo, igual o Camaro que a gente tem no jogo com o kit de carroceria. Seria top também se ele tivesse, mas os desenvolvedores não apresentaram nenhum kit de carroceria para esse Camaro aqui. Vamos ter também o retorno do Ford Mustang GT da Derbest Design, que é um carro que no Forza Horizon 4 é muito bom. Tem muita aderência. RWD tem uma velocidade extrema. AWD é muito bom de manobra. Eu espero que ele chegue para a gente com esse desempenho que ele tem no Forza Horizon 4. Temos um Ford Falcon aí para a galera dos Muscle. Tem esse que eu quero muito, que é um Hot Wheels, um Pony Aki. Vencedor do Hot Wheels Legends. Muita gente tem essa miniatura, eu tenho um monte. Toyota GR86, eu acredito que vai ser bom classe A, com ou sem body kit. E se a gente tiver sorte, ele vai ser um bom carro S1. Até mesmo um RWD Full Power, assim como um antecessor no Horizon 4. Temos um 1973, um Pony Aki. Não sei porque eu gosto de chamar ele de Pony Aki. Eu tinha uma miniatura desse carro. Quando eu vi esse carro aqui, eu fiquei triste demais que eu perdi ela. Esse carro é lindo. Esse mês a gente está bem servido em termos de carro. Eu sinceramente gostei de todos. Mais um update excelente do Forza Horizon 5. Deixe nos comentários o que você achou desse update. E quais são os carros que você está mais esperando. O único que não me empolgou foi o Ford Falcon XB 1973. Agora o resto eu curti todos. E depois desse update, novas marcas de carros chegando para a gente em agosto. Então é isso, mano. O link da Overclock na descrição do vídeo para você se livrar de vez do energético. E não esqueça de utilizar meu cupom. E se você é novo no canal, na descrição do vídeo tem lista de dicas para você. E se você quiser participar das nossas corridas online, o link da Twitch está na descrição. E se inscreva no canal, 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 no